Oi galerinha, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gente fazer um arrume-se com a soçó E eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo Então já vai deixando o seu like Então vocês também vão lá no meu Instagram que tem muita foto legal Então, nós mais de Sotavita Os arrume-se com a soçó É pra ir numa festa da minha prima Que vai fazer um aninho Chamada Bruninha E ela é muito fofinha E vai ter bebê E gente Depois eu vou te mostrar o presente Mas já tá embriolhado Mas só que é muito fofinha É tipo uma girafinha E aí Vamos lá galerinha Partiu o banho, filha? Partiu o banho Vamos mostrar o seu antes e o seu depois? Sim, vamos lá Galerinha, primeiro Onde que a gente vai fazer o antes e o depois? Eu vou mostrar o presente O presente O presente O presente O presente O presente Tem Para Bruninha Te amo Você é fofinha E monte de coração E agora vamos levantar pra gente fazer esse antes e depois Sim, vamos lá Vamos fazer como é que eu vou fazer o antes Olha o cabelo da Sossô, gente O antes vai ser assim Descabelada Descabelada O vestido é bonitinho Mas já tá todo sujo O pé tá preto De sujeira Já tá no quintal Já tá no quintal E agora parte o que? Banho O contado O contado Da E aí E aí E aí Galerinha Eu já tomei meu banho Eu tô muito cheirosa E agora eu vou Por a minha roupa E daqui a pouco eu mostro pra vocês Galerinha A minha mãe já fez meu penteado Deixa eu mostrar Abaixa um pouquinho a cabeça assim Pra trás Olha como ela tá linda Vira pra cá pra mamãe E agora você vai fazer o que? Por a minha sandália e o meu arco Da LOL Então vamos colocar? Vamos! Galerinha a minha sandália é essa da LOL Olha que linda gente E ela vem com o que? Um brinde que é um arco da LOL Também E a Sofia quer ir com esse arquinho né filha? Sim pra combinar com a minha sandália Mas eu achei essa ela muito mais bonita do que essa Olha que cara amassada Tadinha da boneca Não vamos Sofia que a gente já tá atrasada pra festa Sofia Galerinha ele é de salto Olha Olha que linda Salto grande E gente eu venho com arco Eu quero queira menos Não mas você ainda não tá pronta Não vai passar um batonzinho? Eu acho que vou Galerinha nós estamos um pouco atrasadas né Sossô? Então a Sossô já vai passar a maquiagem dela Já vai passar o perfume Já vai ficar prontinha E já já a gente vai mostrar a Sossô arrumada Tá bom Sossô? Combinado? Vamos lá Galerinha agora Meu look né Vamos mostrar o look da Sossô? Olha dá uma batinha Devagar Devagar Deixa eu ver mostrar o gatinho da frente Olha gente Galerinha agora tem que ir que eu tô atrasada O presente Galerinha Eu já cheguei na porta que tá muito bonito Não já chegou Já brincou Já tá descabelada né Olha aqui pra mamãe Já tá descalça Olha gente Pera aí que a mamãe vai mostrar aqui ó Não mexe não Vem pra cá E esse tem mais pra ir na frente Aqui deixa eu mostrar aqui Olha gente É muito lindo É da turma da Mônica Né Sossô? Aqui ó Mamãe tá mostrando aqui ó Olha Tá muito linda essa festa né filha Não sei Acho que quem ganhar um não vai ganhar o outro né Deve ser assim Você escolhe É filha Você gostou? Vou tirar uma foto sua agora Vem Pera aí Pera aí O que é isso? Galerinha, a festa foi muito divertida, eu brinquei bastante e eu já tô muito cansada, eu vou descansar. Já tá descabelada, já tirou uma parte da roupa, que é a parte preta. E agora eu vou descansar. E agora eu vou descansar. E agora eu vou descansar.